Olá, bom dia! Pode chegar mais porque está começando o Orofino em Campo e veja os destaques de hoje. Cuidados sanitários na reprodução bovina, controle de carrapatos, entrevista sobre vermifugação no gado e preparação para campanhas de vacinação contra a febre aftosa. O assunto que a gente abre essa edição é reprodução. Veja a importância da sanidade para o sucesso da inseminação artificial em tempo fixo. A Fazenda Escorpião, em Marabá, no Pará, implantou o uso da IATF, Inseminação Artificial em Tempo Fixo, em 2012, com acompanhamento desse médico veterinário. Desde então, a propriedade passou a conhecer melhor a técnica e administrar os índices ou técnicos do rebanho. Acompanha os índices reprodutivos, as taxas de preenche, concepção, e a partir daí a gente toma decisões nas propriedades, junto com a equipe de veterinários responsável por cada fazenda. Na propriedade, são protocoladas mais de mil vacas por ano. As fêmeas registradas, que são a maioria por aqui, são submetidas à IATF. As vazias são resincronizadas, inseminadas novamente. Com esse manejo reprodutivo, a taxa de preenche chega a 80%. Com o uso da IATF, você acelera a velocidade com que as vacas emprenham após o parto. Só a velocidade de preenche pós-parto já paga todo o custo da IATF. Para que o manejo reprodutivo tenha sucesso, esse pecuarista investe também na sanidade das fêmeas. Quando ainda são bezerras, recebem vacina para a prevenção da clostridiose. E obrigatoriamente, entre 13 a 8 meses, a proteção contra a brucelose, doença infecciosa reprodutiva que pode causar aborto. Nós procuramos fazer a parte de sanidade certinha, porque a gente tem um resultado melhor nessa parte da IATF. Para prevenir doenças reprodutivas e manter boas taxas de nascimento e desmame, é recomendado estabelecer um calendário de vacinação. As doenças mais comuns são... BVD, mais conhecida como diarreia viral bovina e IBR, rinotraqueite infecciosa, provocam perdas embrionárias e o aumento de natimortos. E também a leptospirose pode desencadear morte fetal, aborto no final da gestação, além de baixa fertilidade. Essas doenças estão no rebanho, isso é no Brasil todo, não é regional, não é por fazenda. Então a gente faz esse acompanhamento sempre que necessário, o que o proprietário nos dá a condição, a gente já usa de rotina essas vacinas. Além de garantir a saúde dos animais, a propriedade prioriza uma lida tranquila e sem gritaria, para evitar estresse e aumentar a produtividade. O bom desenvolvimento do gado também tem relação com o bem-estar dele. No manejo diário aqui da fazenda Escorpião, a equipe leva a sério as boas práticas na apartação dos animais. O gado bem trabalhado é um gado melhor de se mexer, é menos estresse, um gado fica manso. Com a saúde em dia, bem-estar dos animais, a IATF realizada com os protocolos da Orofino alcança excelentes resultados. Esse trabalho estão fazendo aí, usando os produtos da Orofino, inclusive os protocolos, e estou satisfeito. Tem fazenda se preparando para a estação de monta. A gente mostra agora um protocolo indicado para novilhas. A precocidade sexual é uma característica importante para a bovinocultura e impacta diretamente na produtividade do rebanho. As fêmeas ebuínas só atingem a puberdade entre os 22 e 36 meses. Com isso, a idade ao primeiro parto será entre 44 e 48 meses. Já as fêmeas taurinas começam a ciclar em média aos 15 meses. Essa diferença é, na verdade, um fator genético. Então, as raças taurinas, por seleção genética também, costumam ser um pouquinho mais precoces que as raças zebuínas. Mas, como é um fator genético, pode ser corrigido e já tem linhagens zebuínas tão precoces quanto. A Orofino Saúde Animal tem um protocolo para a indução de ciclicidade em novilhas, com o uso de progesterona e estrógeno. O protocolo começa com a aplicação de 1 ml de sincrogeste injetável no dia zero. No dia 12, aplique 1 ml de sincro-CP. Após um intervalo mínimo de 12 dias, inicie o protocolo de IATF padrão da fazenda. Usada de forma correta, uma estratégia de indução de ciclicidade pode ajudar a incrementar a taxa de preenhesda em IATF de novilhas, aumentando assim a produtividade da fazenda. É preciso avaliar o status reprodutivo dessas novilhas, então a taxa de ciclicidade é uma coisa muito boa para se avaliar. E claro, é se ela está em uma boa condição corporal e como que está o aparelho reprodutivo dessa fêmea. Agora tem um controle de verminoses na fase inicial do bezerro. Aprenda com o Marcelo Anizuka a aplicar a solução indicada para essa etapa. Olá, amigos do Orofino em Campo. Os parasitas internos e externos prejudicam o desenvolvimento dos bovinos e podem até transmitir doenças. Por isso, hoje eu ensino como aplicar uma de nossas soluções, o Voz Vital, produto indicado para o período entre o nascimento e a desmama dos bezerros. O Voz Vital é um endectocida avançado e, como o próprio nome já remete, vital para os primeiros meses de vida do rebanho. Ele combate os vermes, elimina os bernes e ainda auxilia no controle dos carrapatos. Para aplicar o Voz Vital, você vai precisar de pistola, agulha com calibre de preferência 15x18 e luvas. Então, vamos à aplicação. Primeiramente, veja na bula a dose indicada para o animal. A gente usa 1ml para cada 50kg. Esse animal já foi pesado e o peso dele é 150kg. Então, vamos usar 3ml. Com a pistola preparada, regule o dosador, insira a agulha no frasco e puxe o produto. A gente aplica o Voz Vital na tábua do pescoço do bovino. Puxa a pele e aplique o produto. Depois, é só liberar o animal. É importante não administrar o produto via intravenosa ou intramuscular. Se você seguir as recomendações, a eficiência será certa. Para mais informações, acesse ourofimdosaudeanimal.com.br É isso aí, pessoal. E até a próxima. O interior de São Paulo, a fazenda Arizona, passou por maus bocados por causa do carrapato. Veja como eles conseguiram controlar o problema. A fazenda Arizona fica na cidade de Bilac, no interior de São Paulo. A propriedade tem mais de 40 anos de história na seleção genética da raça marquidiana. Além do gado puro de origem, a fazenda também faz cruzamento industrial com a raça angus. É uma raça que tem o pelo branco, a pele escura, então ela tem uma resistência boa a calor. Ela se adaptou muito bem ao Brasil. É uma raça produtora de carne, com bom desenvolvimento, alto ganho de peso, bom rendimento. Então, para a gente que optou por fazer o cruzamento industrial, para nós hoje funciona super bem, a gente não tem do que reclamar da raça. A raça de corte marquidiana foi trazida da Itália para o Brasil na década de 60. Os animais são bastante dóceis, rústicos e se adaptaram bem ao clima tropical brasileiro. Mais difícil mesmo é controlar o tal do carrapato. Aqui na fazenda Arizona já morreram até animais por conta do parasita. A gente aconteceu de perder bezerros, com babésia, dava febre muito alta. E a gente tratava, fazia de tudo, mas não conseguia controlar. Deu bastante surto de tristeza aqui, então é proveniente de infestação alta de carrapato. Tem a parte de ganho de peso, como são animais que são avaliados, também se interfere diretamente na parte de ganho de peso. Parte estética do animal, como às vezes pode surgir alguma coisa de bicheira. Quem é pecuarista sabe bem que infestação de carrapato não é fácil não. Para resolver o problema, era preciso uma solução superior. Foi aí que o João apresentou para o Miro o Superium. A gente optou para usar o Superium, que é um produto a base de flasuron com fipronil, que tem uma ação rápida. Então, a gente entrou com ele, nós fazemos uma aplicação no intervalo mais ou menos de 40 a 45 dias com o Superium. E no meio desse intervalo de 45 dias, tem alguns animais que são mais susceptíveis ao carrapato. Então, nesses animais, em torno de 20%, a gente entra com colosso Puron e às vezes entra com colosso FC30. E, para a gente não provocar uma resistência nesse carrapato, a gente tem feito também o Fluatac, um intercalando também, às vezes faz duas aplicações de Superium e umas duas aplicações com o Fluatac, que o Fluatac é a base de flasuron e a bamectina. Os produtos são fáceis de aplicar e facilitam a vida do Miro. Além, é claro, de manter o carrapato sob controle. Um alívio para a fazenda Arizona, que consegue ser mais eficiente. De lá para cá, o trabalho foi evoluindo, foi dando um resultado muito grande. A gente está hoje com um espaçamento de 40 dias. Parece carrapato em um ou outro animal, mas a gente já socorre logo e controla. Hora de anotar o que foi destaque nesse primeiro bloco. Para bovinos, linha de reprodução, voz vital, Superium, Fluatac Duo. Consulte sempre o médico veterinário e siga as doses e as recomendações de Bula. Mais informações você encontra em orofinosaudeanimal.com ou então é só ligar no 0800-941-2000. É hora do intervalo. Na volta a gente mostra uma ação solidária apoiada pela nossa Orofino. Fica aí que eu te espero aqui. Fica aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o EVOL, a nova marca da Orofino Saúde Animal. Reunindo na mesma formulação dois princípios ativos, a ivermectina e o sulfoxo de albendazol, único no mercado de endetocidas, o EVOL age em todas as formas e fases dos vermes, além de controlar bernes e garrapatos. EVOL, a marca da evolução dos endetocidas. O fim da mastite começa aqui. Mastifim, tradição e liderança absoluta no mercado. Mastifim, é proteção e resultado na produção leiteira. Mais de 7 milhões e meio de bisnagas vendidas no Brasil desde 2008. É da Ourofino. Com a Ractopamina da Ourofino, seu suíno vai valer mais do que pesa. Ractosuim é bom negócio na terminação. Possibilita melhor conversão alimentar. Mais carne magra e carcaça de qualidade. É resultado comprovado e mais valor por quilo de suíno abatido. Ractosuim, o aditivo nutricional absoluto. Vem cá, você gosta de boa informação e conteúdo variado sobre o agronegócio? Eu tenho uma dica. Você já conhece o canal Rural Saber no YouTube? Rural Saber no YouTube? Anote aí então, youtube.com.br Semana passada aconteceu em Araguaína, no Tucantins, o primeiro leilão direito de viver em prol da construção do Hospital de Câncer no Estado. A Alvorada, produtos agropecuários e a Ourofino Saúde Animal se uniram para apoiar a causa. Araguaína foi palco da solidariedade. A cidade recebeu o primeiro leilão direito de viver em prol da construção do Hospital de Câncer do Tucantins. A unidade vinculada à Fundação Pio XII será construída em Palmas e deverá atender mais de 25 mil pessoas por ano. Ele se chama Hospital de Amor. Ele mudou o nome porque sabe que ele tem essa moral de organizar uma sociedade e fazer o que ele está fazendo, de pedir da maneira que ele faz. É porque ele é um hospital que tem transparência, de uma honestidade. Primeiro na disciplina de tratar por amor, é um hospital humanizado e depois é o mais completo tratamento da América Latina, não é nem do Brasil. Então é o que há de mais sério e de melhor. A ideia surgiu e ela cresceu, tomou esse vulto tão grande e tão importante para o Estado, não só do Tucantins, mas também para o Mato Grosso, nessa região de Vila Rica, para todo o Pará, todo o Maranhão, todo o Piauí e essa parte da Bahia de Luiz Eduardo Magalhães e o Tucantins. Então, Palmas foi escolhida pela logística de Palmas, por ser uma cidade grande, que tem acesso a vários voos diários. O leilão teve transmissão ao vivo pela página da Ouro Fino Saúde Animal no Facebook. Além disso, a Alvorada Produtos Agropecuários e a Ouro Fino vão reverter parte da venda do Master LP em prol da construção do hospital. É uma parceria formada com muita firmeza junto ao produtor rural e a gente viu a necessidade de apoiar essa causa nobre, a construção do hospital na nossa região do Tocantins. O produto Master já é um produto bem aceito de norte a sul do Brasil e justamente por isso, por essa principal questão, é que a gente colocou o nosso carro-chefe, que é o Master, para estar arrecadando os recursos necessários para estar ajudando essa questão nobre, que é a construção do Hospital do Câncer de Palmas. Comercialmente falando, a gente já tem uma parceria muito grande com a Alvorada. Os desafios enfrentados pelas duas já têm uma longa data. E a gente não estava satisfeito, a gente queria fazer algo em prol desligado da parte comercial. Então a gente viu a necessidade de estar unindo, em prol da instituição Pio XII, a favor da construção do Hospital do Câncer. Pecuaristas e empresários da região lotaram o tater sal do Parque de Exposições de Araguaína. Além de animais, também foi leloada uma viola autografada por cantores sertanejos, uma camisa do Paris Saint-Germain autografada pelo Neymar Júnior, entre outros. Além disso, o evento recebeu inúmeras doações em dinheiro e brindes que foram vendidos no bazar. Mas o trabalho está apenas começando. A obra vai custar 100 milhões de reais e outros eventos vão ser realizados para arrecadar a quantia. As arrecadações foram um sucesso e acho que vai dar tudo certo. O leilão, nós estamos vendo aí, o público compareceu em peso. E acredito que vai dar tudo certo e vamos conseguir realizar esse sonho de montar a Unidade Palmas. Ação bem bacana, né? E como vocês viram, nas lojas agropecuárias Alvorada, em Araguaína e Gurupi, a cada um litro comercializado de Master LP, 10 reais vão ser doados para a construção da Unidade do Hospital de Câncer em Tocantins. Então, ó, fique ligado e ajude nessa ação. Pausa para o intervalo. No próximo bloco, você vai ver um bate-papo sobre vermo e fugação em bovinos e tem também a preparação para a Campanha Nacional de Vacinação contra a Febre Aftosa. A gente volta já já. O Voz Performa age contra os vermes e auxilia no controle de moscas dos chifres. A base de Eprinomectina, o Voz Performa melhora a performance no ganho de peso dos animais na fase de terminação. Em dose única e com apenas 8 dias de carência para o abate, a solução garante a segurança alimentar e traz mais rentabilidade para você, produtor. Leite é bom com tudo Leite com o que quiser Com bolos, cereais e frutas Pão, chocolate e café Leite é bom com tudo Prepare já sua receita A qualquer momento A qualquer hora Beba leite, beba E pra você, leite é bom com o que? Orofino em Campo está de volta. Hoje é 1º de outubro. A gente está exatamente a um mês da Campanha Nacional de Vacinação contra a Febre Aftosa. Então, hoje aqui no Orofino em Campo, a gente vai falar um pouquinho sobre as orientações na hora do manejo. Como você, produtor, deve se preparar para esse momento tão importante aí na fazenda. Quem participa aqui com a gente é o médico veterinário Marcos Buzo. Bom dia, Marcos. Muito obrigada pela sua presença. Bom dia, Juliana. Bom dia, amigo, amiga pecuarista. Bom, estamos aí há um mês. A gente sabe que tem algumas regiões do país, né, Marcos, que na realidade vacinam até antes, né, de novembro. E qual que é a orientação que você dá nesse momento de preparação? Juliana, agora que os animais estão vindo para o curral, estou tendo todo o manejo para poder fazer vacinações contra a febre aftosa, vacinações contra a clostridiose, em algumas áreas, inclusive vacinação contra a raiva, agora é o momento também de fazer uma boa vermifugação. E como um bom calendário, um bom controle estratégico de vermes, e também auxiliar no controle de carrapatos, bernes e moscas, está aqui o Master LP. O produtor pode procurar nas lojas, não há mais necessidade de prescrição médico-veterinária. Então, todo um processo burocrático para adquirir o produto, vá, compre e aplique nos animais. Além disso, Marcos, eu também creio que seja importante consultar um médico veterinário, até para saber qual que é a solução certa para usar em cada categoria animal, né? Sim, até recomendamos aqui que o produto Master LP seja aplicado nos animais na fase de recria, que é o melhor momento para ele ficar mais ao pasto, se alimentar melhor, não precisa vir tantas vezes ao curral para fazer novos procedimentos sanitários aí. Para os animais de engorda, também é um produto muito interessante, você deixa o animal no campo, ganhando peso, se alimentando, desde que respeitado os 133 dias de carência do produto. Então, o produtor aplica nos animais, deixa lá no pasto engordando, depois de 133 dias pode abater o animal tranquilamente, sem preocupação de resíduos na carne. Em outras categorias animais, procure o médico veterinário, inclusive os nossos veterinários que estão aí no campo, para descrever o melhor calendário sanitário, melhor controle estratégico de verminose, de parasitas internos, os parasitas externos, com os produtos, com os demais produtos que nós temos aí no nosso portfólio. É, para saber qual que é o profissional mais próximo à sua fazenda, ligue no 0800 941 2000. Marcos, é verdade que fazendo a vermifugação dos bovinos, ajuda na eficácia da vacina contra a febre aptosa? Sim, você faz com que todos os parasitas aí, a maioria dos parasitas sejam eliminados, parasitas internos e externos, com isso você contribui para tudo aquilo que o animal está se alimentando, tanto a pastagem, as forrageiras, quanto outras ofertas aí, dependendo do sistema de criação, inclusive ração, silagem, mas você vai fazer com que todos esses alimentos ofertados aos animais possam ser convertidos em, realmente, em nutrientes que vão melhorar aí a situação imunológica do animal e a situação de ganho zootécnico. Ok, bom, você já falou da vermifugação, agora vamos falar um pouquinho da vacina, né? Tem muito produtor que já está indo ver onde vai comprar a vacina, né? Compra em qualquer revenda? Nas revendas, as melhores revendas aí que tem um acondicionamento de vacina. É importante o produtor entender que as vacinas têm que ser acondicionadas em pelo menos 2 a 8 graus aí, então, resfriadas, e no momento de levar da loja veterinária, da principal loja que o senhor compra, daquela que você tem mais a proximidade, mas colocar essas vacinas no gelo, em caixas com gelo, caixa térmica de preferência com gelo, e no momento de vacinar, retirar o frasco do gelo apenas no momento de encher a seringa. Esses controles são fundamentais. Claro, outros processos higiênicos, trocar a agulha pelo menos a cada 20 animais, e, se possível, até descartando aquela agulha, se não puder, faz a desinfecção com o nosso produto CB30 e também solução de álcool. Ok, então, orientações que são super importantes e são fundamentais aí na hora de vacinar o seu gado contra a febre aftosa. Marcos, muito obrigada aqui pela sua participação. Obrigado, Juliana. Obrigado, amigo, amigo produtor. Faça um bom uso do Master, faça um bom uso do calendário de vacina e de endectocidas. Bom domingo para você. Bom domingo. E, ó, a nossa edição termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite o domingão aí com a sua família, com os seus amigos, e amanhã a gente tem um novo encontro, às 11h30 da manhã e 5h05 da tarde, pelo Horário de Brasília. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho